Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez, Teu amor, vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim, por onde eu for, irás me acompanhar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim, por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão. E desejá-lo também para cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim, por onde eu for, irás me acompanhar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim, por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. Tendo a certeza e a fé, que Tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim, por onde eu for, irás me acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. A paz do Senhor esteja com você nesta manhã maravilhosa. Mais uma vez, estamos juntos para partilharmos esta palavra. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. Assim, por onde eu for, o Teu amor me acompanhará. Tua presença se fará presente na minha vida e em tudo o que eu for fazendo no dia de hoje. Por isso, Senhor, enviai sobre mim, sobre este irmão, sobre este irmão, o Vosso Espírito Santo, para que possa orientar as nossas palavras, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos a fazer no dia de hoje. Por quê? Porque, na verdade, ai daqueles que praticam e planejam a iniquidade, a maldade, diz o profeta Miqueias. Ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam da maldade ainda em seus leitos. Queremos ser pessoas que o Senhor livra desses homens e mulheres que praticam a maldade e que não veem outra coisa senão justamente para estragar, para deturpar e como se não bastasse, para denegrir a vida dos outros e das outras. É por isso que eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos pedir que o Senhor venha ao nosso mundo, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos arranque todo o espírito maligno e nos faça homens e mulheres perseverantes na prática do bem. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal. Amém. Querido e querida, neste momento nós vamos já então partilhar a graça com você, do Espírito Santo, sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que, apreciando retamente todas as coisas, segundo mesmo o Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido e querida, estamos em condições para partilharmos essa palavra. Que o Espírito, na verdade, inspire os nossos pensamentos, inspire as nossas palavras e a nossa consciência, a fim de que todos nós, alcançados pelo amor e pela misericórdia de Deus, possamos, livres das iniquidades, compartilhar a graça da vida eterna. Miqueias, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 5. Ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades ainda em seus leitos. Ao amanhecer do dia, executam tudo o que está em poder de suas mãos. Cobiçam campos e tomam-nos com violência. Cobiçam casas e roubam-nas. Oprime o dono e sua casa, o proprietário e seus bens. Isto diz o Senhor. Eis que tenciono enviar sobre esta geração perversa uma desgraça, de onde não livrares vossos pescoços. Não podereis andar de cabeça erguida, porque serão tempos desastrosos. Naquele dia, sereis assunto de alegoria, de uma canção triste que diz Fomos inteiramente devastados. A parte do meu povo que passou a outro por ninguém lhe será restituída. Os nossos campos são repartidos entre infiéis. Por isso, não terás na Assembleia do Senhor quem meça com cordel as porções consignadas por sorte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isto se realizará. Isto se realiza. Isto se realizou ontem, hoje e sempre. Na sua vida, na minha vida e na vida de todos os homens e mulheres. Fujamos da maldade. A ambição deve sair. Nós não podemos compactuar com os planos malcabros, meu irmão. Minha irmã, há muita gente que aposta na nossa destruição, há muita gente que anda pelo mundo afora semeando pavor, terror, fofocas, calúnias, traições. Há pessoas que não dormem. Engraçado, ontem, ontem de noite, está ocorrendo ali a novela, uma novela, Fina Estampa. Meu Deus, aquela mulher, Teresa Cristina, como ela é maldosa. O papel que aquela mulher faz justamente representa o papel de muitos homens e de muitas mulheres nas sociedades, nas sociedades. Pessoas que não dormem. Ímpios, verdadeiramente ímpios. Pessoas ímpias, verdadeiramente ímpias, que estão justamente apostadas em ver o sofrimento, se alegram com o sofrimento dos outros. É por isso que esses homens e essas mulheres e elas não sobreviverão e não levarão à vantagem. Meu irmão, minha irmã, esta é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é irrevogável. Ai, daqueles homens e mulheres que praticam a maldade, que estão simplesmente ainda nos seus leitos planejando a ruína, a morte. aqueles homens e mulheres que não conseguem ver o bem dos outros, estão constantemente, todos os santos dias, eles planejam o mal em seu próprio coração e eles querem realizá-lo. E então, a palavra do Senhor nos diz, ai desses homens, porque eles não sobreviverão. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é para você também. Você que está me ouvindo, você que está rezando comigo este momento, essa palavra está sendo dirigida a você também. Ai, de você, se realmente você for daqueles homens e daquelas mulheres que planejam somente o mal, os invejosos, os ciumentos, os orgulhosos, os prepotentes, os gananciosos, os soberbos, e por que não falar daqueles homens e daquelas mulheres que vivem na íntegra os sete pecados capitais, meu irmão, minha irmã, a palavra, ela, estamos os que oprimem o dono da casa, os assaltantes, na verdade, todos aqueles que se apropriam, se apoderam dos bens dos outros. O enriquecimento injusto, a corrupção, as propinas, os subornos, tudo o que prejudica o irmão, meu irmão, ele ou ela precisa tomar atenção, fazer frente, meu irmão, você não pode se deixar levar pela ambição do poder, pela ganância do poder, pela ganância do dinheiro, porque, na verdade, como se diz, o dinheiro leva muita gente para o inferno, você vai permitir, você vai deixar, você vai deixar que os vícios ele levam para o inferno? Você vai deixar que a subérbara ele leve para o inferno? Você vai deixar que a maldade lhe carregue para o inferno? Você vai deixar que o ciúme ele leve para o inferno? Você vai permitir que, vamos assim dizer, terá vaidade e lhe leve para o inferno? Meu irmão, acorde, levante-se, o senhor está no comando de tudo e ele quer que você se erga, que você se levante, que você não se deixe abater por nada e nem por ninguém, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? o senhor, nesta manhã maravilhosa, o senhor quer levantar você, meu irmão, o senhor quer que você seja um homem novo, uma mulher nova, uma mulher que, erguendo seus olhos para o alto, busca aquilo que lhe santifica. Diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino dos seus e a sua justiça e o resto será dado para crescer. O que você tem buscado no seu dia a dia? querido irmão, não seja empedernido, querido irmão, não seja duro de coração, erga os seus olhos, veja de onde vem o nosso auxílio, o nosso auxílio vem do senhor que fez Jesus a terra. Deixe de ser hipócrita, deixe de ser fingido, seja um homem coerente, o senhor não se esquece do clamor dos aflitos, cada casa assaltada cada pessoa apunhalada pelas costas, cada pessoa atraída, cada pessoa ofendida, cada pessoa morta, cada pessoa roubada, cada pessoa prejudicada, se erguer os seus olhos para o céu e clamar pela misericórdia e pelo poder do senhor, a graça virá, Deus suscitará, Deus reagirá, Deus fará realmente com que o seu pedido seja atendido, que a sua súplica seja ouvida e que as suas necessidades todas sejam satisfeitas. Querido irmão, querida irmã, acorde, vamos, um ímpio se gloria em seus excessos, blasfema o avarento e os despreza e em seu orgulho ele diz, não há castigo, Deus não existe, é isso mesmo que eles pensam, mas engano seu, engano deles, o senhor está no comando, o senhor, ele erguerá, se erguerá e ele se levantará e ele destruirá a impiedade daqueles que são ímpios. Ele suicida em nós, entre nós, profetas, Miqueias é um desses profetas que hoje se ergue com petulância no bom sentido da palavra para dizer ai de ti querido irmão, ai de ti querida irmã, arranca-te desta sujeira, saia do fundo do poço, deixe de praticar a maldade, deixe de praticar o que é ruim, o que é péssimo, porque o senhor vê a dor e o sofrimento daqueles homens injustiçados, injustiçadas mulheres, daquelas pessoas que são como que colocadas, condenadas a comer o pão que o diabo amassou. É por isso que você e eu, querido irmão, querida irmã, precisamos acordar. Eu não sei que mal ou pelo que você está passando, qual é a situação que você está vivendo e quais são as tramas que você está sofrendo, mas não se esqueça, aqueles homens e mulheres que planejam a maldade dizem vamos cobiçar os campos, vamos tomar tudo com violência, vamos oprimir o dono da casa, vamos roubar, vamos enganar, vamos matar, vamos assassinar, mas o seu dia e a sua hora está chegando. E essa é a palavra do Senhor. Veja o que Jesus ordena no Evangelho. Mateus capítulo 12, versículo 14 até o versículo 21. Naquele tempo os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Porém, sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço o rachado nem apagará o pavio que ainda fomega até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra-chave. Em seu nome as nações depositarão nele a sua esperança. Ele defenderá o direito e a justiça. Deus não falha. Deus ele está no comando de tudo meu irmão minha irmã. Ele até pode tardar pode demorar mas ele não falha na hora certa e no momento certo ele aparecerá ele se manifestará e ele fará com que os ímpios aqueles homens e mulheres que maquinam tramam iniquidades e se ocupam das maldades das maldades em seus leitos estes homens e essas mulheres hão de arder como fogo hão de arder como palha no fogo cuja chama não se extingue. Por isso você e eu precisamos dizer como é bonito o senhor cada manhã louvar e agradecer como é bonito o senhor desejar o meu pão e partilhá-lo com aqueles que não tem como é bonito o senhor saber que a tua mão me orienta a tua mão me guia a tua mão me ampara a tua mão me consola a tua mão me enxuga as lágrimas a tua mão me defende de todos os perigos e me arranca das mãos de todos os ímpios e aqueles homens e mulheres que planejam a maldade em seu próprio coração. É por isso meu irmão minha irmã que eu convido e eu insisto com você para que juntos clamemos Senhor vinde em nosso auxílio depressa socorremos Senhor eis os vossos filhos eis as vossas filhas sitiadas e sitiados mas a vossa mão está no comando entreguemos-nos confiantes nas mãos providenciais do senhor pois a mão do senhor ela é forte a mão do senhor nos livrará das mãos dos nossos inimigos olhemos para a cruz de Jesus e juntos clamemos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhe coisas mais em mal que tu me ofereces bebe tu mesmo dos teus próprios venenos o precioso sangue de Jesus derramado nesta cruz para a salvação da humanidade para estabelecer a justiça entre nós para o direito entre nós para que os ímpios sejam destruídos e a sua impiedade seja reduzida a cinzas levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo de todas as milícias celestes fujam da face do senhor todos aqueles que odeiam seu santo nome e destruídos triturados os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Deus abençoe você abençoe a sua casa abençoe o seu lar abençoe toda a sua família ele que é o todo poderoso o pai o filho e o espírito santo amém nossa senhora do sábado rogai por nós querida irmã querido irmão como é bom como é bonito ter cada manhã o pão da palavra e partilhá-lo com você mais tarde às 18 horas estaremos juntos na celebração eucarística aqui na igreja matriz da paróquia de São João Batista sem público mas presencial no templo mas a nossa igreja ela está espalhada por todos os lugares e cantos e está na sua casa também portanto às 18 horas estaremos juntos para a celebração eucarística um beijo no seu coração e até breve e até breve